Atenção pessoal, esse vídeo foi feito no dia 2 de setembro de 2019 em Medjugorje, no momento em que eles estavam lendo, transmitindo a mensagem que Nossa Senhora havia deixado para a Vidente Miriana. Olha isso, que impressionante, o sol começa a piscar. Então, esses vídeos estão chegando agora, me parece que foi uma pessoa da Itália que fez o vídeo, então ele está chegando para nós aqui agora, olha que maravilha, Nossa Senhora não cansa de nos deixar os seus sinais. E eu quero reforçar uma coisa aqui para vocês, gente, que está acontecendo, uma coisa muito séria. Infelizmente, como eu não sei italiano perfeitamente, e algumas pessoas também não sabem, às vezes a mensagem, a Miriana, ela dá em croata, que é a língua materna dela, e o tradutor, às vezes, ele fala inglês e passa para o italiano para chegar para nós no português. Então, a tradução não sai tão perfeita como a gente gostaria. Mas eu estou com a mensagem aqui traduzida perfeitamente. Gente, vocês vão ficar chocados no que Nossa Senhora falou, que eu nunca vi ela falar dessa forma. Então, eu vou ler para vocês novamente a mensagem do dia 2 de setembro, uma pessoa maravilhosa, fez a tradução, essa pessoa entende a língua croata e fez a tradução corretamente. Então, eu vou ler aqui para vocês, vocês prestem bastante atenção e compartilhem. Queridos filhos, rezem, rezem o texto todos os dias, essa coroa de flores que me une como mãe, as suas dores, sofrimentos, desejos e esperança. Apóstolos do meu amor, eu estou com vocês pela graça e pelo amor do meu filho e peço a vocês orações. As orações de vocês são muito necessárias ao mundo, para que as almas se convertam. Abram seu coração com total confiança ao coração do meu filho, e ele irá escrever em seu coração a síntese de sua palavra, ou seja, o amor. Vivam em união indissolúvel com o sagrado coração de meu filho. Filhos meus, como mãe, eu lhes digo que está acabando o tempo para se ajoelharem diante do meu filho. Gente, é exatamente neste ponto aí. Eu nunca vi Nossa Senhora falar desta forma, com tanta preocupação. Ela está dizendo para nós, eu lhes digo que está acabando o tempo para se ajoelharem diante do meu filho, para o reconhecerem como seu Deus, centro de sua vida. Ofereçam-lhe o dom de que ele mais gosta, o amor ao próximo, a misericórdia e o coração puro. Apóstolos do meu amor, muitos de meus filhos ainda não reconheceram meu filho como seu Deus, ainda não conheceram o seu amor, mas vocês, com suas orações, rezadas através de um coração puro e aberto, são como dons oferecidos a meu filho, que farão com que até os mais duros corações se abram. Apóstolos do meu amor, a força da oração realizada com um coração intenso e cheio de amor transforma o mundo. Por isso, filhos meus, regem, regem, rezem. Eu estou com vocês. Obrigada. Eu não preciso dizer mais nada. Vocês analisem essa frase que Nossa Senhora deixou e como que ela está pedindo ainda com mais insistência. Eu preciso da oração de vocês. Os corações mais duros e mais difíceis serão transformados pelas orações, pelo exemplo de vocês. O mundo precisa de conversão. Compartilhem esse vídeo, meus irmãos. Canal YouTube Lina Luz Oficial. Inscreva-se e aperte o sino de notificações. Assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E veja também os outros vídeos aqui do canal. Você vai gostar muito. Este canal, ele é abençoado porque ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like, o seu pedido de oração ou o seu comentário. E o mais importante, compartilhe.